Nós retransformamos o nosso CREA em um CREA tecnológico, nós abrimos para a sociedade, nós abrimos as portas para que o profissional se sinta bem no nosso CREA. A gente reforça que os profissionais da engenharia deram suporte para os profissionais da saúde, tanto da civil, da elétrica, enfim, de todas as áreas, nós não deixamos a sociedade sem os recursos necessários. O agronegócio é muito forte em nosso estado, a agronomia coloca alimento na mesa e nós trabalhamos nesse sentido. Nós precisamos valorizar os nossos profissionais, estar próximos, perto deles, para que a gente possa dar realmente o respaldo que eles necessitam e dar a segurança e qualidade de vida para a sociedade.